Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é segunda-feira, 7 de fevereiro, e você confere agora as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul. O que você vai ver nesta edição? Em meio ao luto, o Condep realiza festa de agentes públicos com patrocínio privado. Condicionamento em diversos pontos de Petrópolis gera reclamação. Nova Friburgo continua a vacinação contra a Covid-19 e promove dia D para crianças no dia 12 de março. Prefeitura de Petrópolis se pronuncia em decreto estadual sobre flexibilização do uso de máscaras. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. No último fim de semana, a realização de um evento pago por patrocinadores privados para funcionários e diretores da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a Condep, enquanto a cidade ainda se recupera da tragédia do último dia 15, causou estranheza em Petrópolis. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. Legenda Adriana Zanotto